Bom, vamos lá. Estava eu, lindo de maravilhoso, bonito de cheiroso, dando uma olhada por aí, e eu acabei me deparando com algumas coisas. E se pá, talvez, daquele jeito, o administrador deixou vazar uns negócios aí, que meus amigos não eram pra deixar vazar, hein? Então, basicamente, tá todo mundo tentando procurar, né, o que está acontecendo, né, o que realmente tá rolando com o Blocks Fluids, pra saber alguma coisa da próxima atualização, pra saber o que está por vir, e cara, ninguém sabe nada até o momento, né? Eu trouxe aquele vídeo pra vocês da teoria, explicando sobre que a update, ela tá pronta, né, provavelmente agora eles só estão acertando alguns detalhes, colocando ela pra teste, enfim, porque, basicamente, mano, agora eles estão num momento muito delicado do jogo, até porque qualquer passo em falso, qualquer erro, vai acarretar em muita coisa, tanto hate negativo, tanto positivo. Eles precisam, realmente, se preocupar com o jogo e entregar o que prometeram, né, entregar o que o pessoal tá esperando. E assim, né, tá naquele negócio, se eles lançarem algo que esteja bugado, algo que, né, dependendo, estrague, né, a update, eles têm que dar downgrade. O que seria downgrade? Vocês voltar uma atualização. Ou seja, se eles lançarem a nova atualização e der algo errado, e, tipo, tá tudo atribuído ali, tipo, não tem como descompactar, tipo, remover um item, remover alguma coisa, eles têm que voltar. Imagina, o jogo atualiza e volta de novo. Mano, todo mundo perde, tipo, total vontade de jogar, tá ligado? Então agora eles precisam testar, jogar, deixar o mais redondo possível pra poder, né? E eu acho que fazendo essas coisas, fazendo esses testes, um dos administradores deixou vazar uma das coisas que, provavelmente, eles estão tentando, assim, atribuir ao jogo, testar, enfim. Não dá pra saber direito exatamente o que seria isso, mas dá pra ter ideia de que, enfim, é algo. E, bom, estamos aqui hoje, né, esse aqui é o canal do Zot, né, o Zoff, o Zot, é um dos administradores aqui do Bloxfruits. E o que que me chamou a atenção nisso daqui? É, esse local, exatamente este local, né, ele tá aqui num lugar, aonde, é, eu não, tipo assim, é, eu tô em dúvida agora se isso aqui é, tipo, algum lugar pra despertar alguma fruta. Eu não lembro se isso aqui é um lugar pra poder despertar uma fruta, né, então, tipo assim, ele começa o vídeo aqui, tipo, anda ali e tals. Eu não lembro se isso aqui é um lugar pra poder despertar a fruta, né, porque, tipo, tem os mares ali e tals. Mas tem esse lugar que eu, particularmente, eu não me lembro, alguém sabe exatamente o que que é isso aqui, ó. Tem algumas ilhas ali pra cima, tipo, ele mostra, ó, não sei se vai mostrar de novo. Cadê, ó? É, ele não mostrou, mas aqui em cima, ali, ó, bem no cantinho ali em cima, ó. Ele vai mostrar de novo, eu sei que você vai mostrar mais uma vez, ó. Ele vai girar um pouquinho a câmera e ali em cima, ó, vai dar pra ver que tem, ó, ali, ó. Viu? Tem umas ilhazinhas bem em cima da minha câmera aqui. Tem umas ilhas, eu não sei se essas ilhas, tipo, se isso aqui é da nova update. Ó, mostrou ali em cima, tipo, eu acho que isso aqui, rapaziada, não seria, tipo, um negócio de despertar fruta, sendo que tem esse negócio aqui em cima, tá? É, talvez um novo Skype, eu não sei o que que é isso, não sei, sinceramente. É, se tem no jogo, cara, eu tô muito pangualando, mas eu acho que não tem. É, comenta aí se tem, não tem, porque, tipo, assim, o que eu achei engraçado, porque eu tava dando uma olhada nos comentários, né, pra, tipo, entender o que tava acontecendo. E ninguém comentou sobre isso, tipo, ninguém falou sobre nada, então, assim, não sei se sou eu que tô percebendo algo demais, né, ou se, enfim, isso daqui já existia, né, porque eu já vi ele começar os vídeos, mas nunca vi ele começar o vídeo aqui, tá ligado? Então, não sei se ele tá fazendo alguma outra coisa, não sei se, enfim, mas o que me deixa mais encabulado e o que realmente ele deixou vazar é que é o seguinte, eu vim aqui até nos comentários pra ver se tinha mais alguma coisa, mas aqui, ó, vocês podem ver, isso aqui é um vídeo dele, tá? Tá, isso aqui tá no meio de um vídeo, é, ele basicamente, ele re-spauna, né, e o que que acontece? Ele abre o menu e aqui tá Katana 2 e Dual Katana 2, tá? Tá, isso aqui não vai ser, tipo, nenhum despertar, né, das espadas, mas o que que eu tendo a entender como isso, né? Isso daqui, basicamente, são itens, né, são as atualizações, porque a gente sabe que todas as espadas vão sofrer rework, provavelmente também todas as guns vão sofrer rework. O que que seria o rework, João? Seria, tipo, eles refazerem o item, mas mantendo, tipo, a essência. Então, Katana, provavelmente vai ter outras habilidades, tipo, uma coisa mais bonitinha e tal. Então, eles talvez, né, não é certeza, colocaram no jogo pra poder testar. Porque, assim, eu ainda não sei exatamente a que ponto a gente vai levar do Blocks Fruits. Se eles estão refazendo o jogo completamente, ou se eles estão readaptando algumas coisas. Porque, é, eu não sei se muda o código fonte, se muda, enfim, o que que muda exatamente. Porque, assim, a gente viu todas as coisas que foram, é, que eles pretendem atualizar. Como eles colocaram a troca de itens, a gente vai poder trocar itens entre as contas. É, eles colocaram também, é, o menu que vai mudar a HUD, o sistema de baús lá pra comprar fruta, o sistema de recompensas dele vai mudar, o sistema de tripulação. Então, tipo assim, tem muita coisa que a gente não tá levando nem em consideração. Então, tipo assim, é, e pra surgir um novo código fonte, eles tem que apagar. Então, eu não sei se eles, é, apagaram esse, tipo, deletaram, ou se eles reconstruíram em cima desse. Mas eu sei que vai ser uma quantidade de dados, uma coisa muito grande. Então, eu não sei se daria pra adicionar. Não sei se isso aqui foi um teste, não sei se eles primeiro lançaram aqui e depois, enfim. Eu sei que isso está na conta dele, né. É, isso aqui são coisas que, tipo, quando você tem acesso de admin, você consegue fazer, né. E, mas assim, é, aqui está essas duas espadas que a gente sabe que elas vão sofrer o rework, né. Que a gente sabe que elas vão ter essa atualização. Então, assim, eu acredito que isso daqui não era pra ter vazado, né. Tipo, tanto que... Se não tivesse pra ter vazado, tipo assim, ou o editor não viu, ou o editor não prestou atenção. Ou ele não se importou tanto, tá. Porque, enfim, tá aqui. Bom, mas, né, mano, assim, o que nos resta é teorizar sobre as coisas. Eu, particularmente, eu ando ao máximo tentando conseguir informações sobre o que pode estar acontecendo, sobre o que não está acontecendo. Eu tento, juro, juro que eu estou tentando ao máximo reunir qualquer tipo de informação. Eu até paguei aquela opção, né, de eu ter sneak peeks vazadas. Mas, sinceramente, eu paguei, já estou lá um mês e não são nada. Eles não postaram nada. É, eu até fiz um vídeo, eu acho que está até pra expirar a minha inscrição. Porque, é, eles literalmente não postaram nada. E eu também não posso mostrar lá pra vocês. Eu acho que eu posso falar, mas eu não posso mostrar, né. Mas, assim, é... A gente espera que seja logo a atualização. Tem muita gente que, quando eu postei o vídeo, até falou, Ah, eles vão segurar o máximo até o final do ano. E, rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Bem, 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 bem sincero. Bem sincero mesmo. Se lançar a nova atualização, vai vir novos jogadores. Novos jogadores ou antigos, enfim, mais gente no jogo. Mais gente no jogo, igual a mais dinheiro. Com certeza, eles querem, quanto mais rápido eles lançar, mais rápido eles vão ganhar dinheiro. Ou seja, eles não estão enrolando porque querem. Eles estão, tipo assim, não estou defendendo eles, mas eles devem estar querendo fazer um bom trabalho. Eles devem estar querendo fazer um negócio. Que, tipo assim, se eles errarem, eu tô batendo muito nessa tecla porque, tipo assim, é assim como é que funciona hoje em dia. Se eles errarem e fizerem algo que vai simplesmente, como eu posso explicar, ser pior do que o atual, eles não vão ganhar mais dinheiro. Então, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Então, por isso que o Blocks Fruits, ele tá demorando tanto pra atualizar. Porque a gente precisa esperar aí todas as coisas se alinharem, tudo pra não ter nenhum certo tipo de problema. Beleza? Então, é isso, mano. Essa novidadezinha que eu queria trazer pra vocês. A gente sabe que as coisas realmente estão acontecendo. E cada dia que passa, a gente vê que tá mais perto de realmente acontecer o que precisa ser acontecido. Bom, tá chegando aí. Vamos torcer pra que seja logo. Eu também estou mega ansioso. Principalmente pra gente revoltar aí com a ativa do canal. Enfim, é isso. E vamos esperar, né?